Olá, meu nome é Amanda de Paulo Ortega. Eu estudo no Cláudio P2 de Realengo, que é combinada com o Fiocruz. E eu participei de uma pesquisa sobre grávidas no cárcere com a orientadora Geisa Martins e com a orientadora Rosana Xavier. Nós fizemos essa pesquisa no IFE, na Instituição Fernandes Figueira, no pré-natal. Então, nosso estudo, intitulado como só nascer quadrado, teve como objetivo descrever como é a vivência das mulheres grávidas no cárcere. Sendo assim, tivemos a maternidade no ambiente carcerário, muitas vezes de forma inadequada e com pouca infraestrutura. A partir do gráfico, podemos perceber que as células femininas não são adequadas para grávidas e isso se agrava nas células mistas, onde se encontram mulheres e homens. Esses dados foram tirados de uma pesquisa realizada em junho de 2014 pelo Departamento Penitenciário Nacional. Nele diz que menos da metade dos estabelecimentos femininos dispõem de cela ou dormitório adequado para gestantes e nos mistos apenas 6% se dispõem de espaço específico. Foi realizado o levantamento bibliográfico em novembro de 2019, com os estudos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, usando os descritores. Cuidado pré-natal é de prisões, gestantes é de prisões, parto é de prisões, parto é de prisões, parto é de prisões. O resultado foi de 22 estudos. O filtro foi país-brasil. Resultado 20 estudos, repetidos 13, resultados 7. Com isso, tivemos três categorias analíticas. O universo diversificado, a maternidade censurada e os cuidados dissonantes. O universo diversificado é por conta das condições impostas pelo ambiente e a adaptação da mulher, porque a gravidez já é um período de grandes transformações psicológicas e físicas. Ainda tendo gravidez de alto risco, que entre muitos fatores que podem ocasionar isso, um desses fatores é as condições ambientais de desfavorar. A maternidade censurada se dá porque elas vivem a maternidade num contexto hierarquizado, onde o seu poder e dever de cuidar do filho e integrá-lo em seu ambiente familiar e sociocultural se vê constantemente em confronto com as restrições impostas à sua autoridade e poder decisório sobre o seu filho. Os cuidados dissonantes são porque a população carcerária tem uma condição de saúde desfavorável em relação à população livre. Ou seja, concluindo, as mulheres grávidas que venham em cima do cárcere são ainda mais suscetíveis e vulneráveis a donos diversos. Infelizmente, nós tivemos que parar a nossa pesquisa lá no início do ano por conta do surgimento do Covid para proteger a nós mesmos e ao próximo. E com isso, acabou que, acho que eu posso dizer por mim e pela minha orientadora, que não demos 100% nessa pesquisa tão importante que se você sair e perguntar na rua qualquer pergunta relacionada a isso, quase ninguém vai saber. Por exemplo, se existe uma sala apropriada para a grávida no cárcere e quais são os direitos delas. Eu espero que tenha sido fácil, de fácil entendimento o meu vídeo, porque eu confesso que foi um pouco complicado porque nenhum de nós estávamos preparados para gravar um vídeo, mas como estamos em pandemia, não teve outra solução. E eu queria aproveitar, então, que estamos gravando esses vídeos e agradecer a Fiocruz pela oportunidade, agradecer a minha orientadora por ter sido tão compreensível, principalmente nesse período de pandemia que todos nós passamos por muita dificuldade. Eu queria agradecer muito a Fiocruz por ter me designado para essa pesquisa tão necessária que eu até hoje não sabia que eu precisava, mas eu preciso. Então, eu fico muito feliz de ter participado disso. Eu espero que a gente alcance muitas pessoas, porque esse é um assunto muito importante. E agora, no final do vídeo, eu vou deixar o banner para a leitura, para quem não conseguiu acompanhar durante a apresentação, pegar todas as informações perdidas. E eu, a Manda de Paula Ortega, autorizo a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Vianosa da Fiocruz a usar o meu vídeo em seu...